E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra apresentar mais um produto, esse é o fone F9 TWS, versão do Bluetooth 5.0 com powerbank, no caso de emergência você pode fazer o carregamento do seu celular, deixar a sua bateria uns 40, 50%, vai depender de a cor da bateria, a amperagem é um fone muito bom, tá à venda aí no mercado livre, tá na promoção pra posicionar o anúncio dele, ele é novo e eu acabei de pegar essas peças que eu tenho vendi só duas até agora, que eu acabei de anunciar, e aí pra você que quiser comprar o seu, é só entrar em contato através do WhatsApp 98558-3373, tira a sua dúvida, aqui na descrição eu também vou deixar o link da minha loja online, no Mercado Shops, pra você que quiser comprar direto da minha loja online, se você quiser comprar diretamente comigo aí, pode entrar em contato no WhatsApp também pra tirar as suas dúvidas então é um fone muito bom aí, a duração da bateria é entre 5 e 6 horas, né, tem uma duração muito boa mesmo, boa qualidade de som eu tenho um outro fone V9, também uma versão diferente desse, a case é um pouco diferente, mas tá aqui ó, a venda no mercado livre tá por R$119,99, com frete grátis pra todo o Brasil, você pode dividir, parcelar em até 10, 12 vezes sem juros, beleza pessoal? eu vou tirar ele da caixinha aqui pra você dar uma olhada, pega ele aqui ó, tira ele aqui um fone muito bom e bonito produto de primeira qualidade, tá barato pra posicionar o anúncio, depois eu vou voltar pro valor normal dele na faixa de R$149,99, ele vai assim ó, na caixinha aqui ó, os dois fones, a case, aí vai aqui o manual de instrução né, um cabo USB e dois pá de protetor auricular extra de silicone, beleza? então esse é aquele modelo que você pode fazer o carregamento do seu celular deixa eu pegar a case dele aqui ó, pegar aqui e abrir pra vocês verem a case, tá aqui a casezinha dele vou pegar os dois fones aqui, vou pra carregar pra vocês darem uma olhada, né, produto de primeira qualidade aí, produto bom beleza pessoal? vou colocar aqui os dois pra carregar, ó, aqui ó, fone 1, fone 2, né, canal R e canal L então boa qualidade aí, sem fio, né, de uma distância de até 10 metros do seu aparelho celular você pode fazer o atendimento, né, atendimento e encerramento de chamadas, de ligações do seu telefone celular pode atender chamada também de aplicativo, facebook, whatsapp, né, então, um fone de boa qualidade, né a bateria tem uma longa duração, né, vou pegar aqui a case, ó, pode ver que tem uma saída USB aqui na frente ó, saída USB, a entrada pro carregamento do fone e a outra é a saída pra você carregar o seu celular vou colocar aqui na entrada USB, ó, conectar aqui na entrada USB e vou ligar aqui o meu telefone pra vocês verem que ele vai mostrar que tá carregando beleza? vou ligar aqui o meu celular, ó, tá aqui na case, ó, case, o cabinho, agora vou conectar aqui no celular olha, olha aí, ó, mostrou que tá carregando o celular, entendeu? tá aqui o fone, ó, a casezinha tem power bank, né, então tem essa partezinha aqui de cor, ó, que é pra você pendurar em algum lugar, entendeu? então é um fone muito bonito, aqui por cima você tem a visualização do carregamento dos dois fones, né, olha aí tá um pouco apagado tem um plástico na frente, mas aí você consegue visualizar, né, é o F9 TWS, é, versão do Bluetooth 5.0, né, fone de boa qualidade já dá venda aí no Mercado Livre ou direto na minha loja, no Mercado Shops, né, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quiser tá entrando aí, quiser comprar direto na minha loja, você compra direto na minha loja ou se quiser tirar alguma dúvida aí através do meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição também, é só entrar em contato tira todas as suas dúvidas, eu tenho esse e tenho vários outros modelos, beleza? esse é um fone de boa qualidade, ótima qualidade de som, né, é uma versão diferente daquele outro F9 que eu tenho aí, que eu vendo essa daqui é nova, tá, beleza, pessoal? então, R$119,99 em até 12 vezes sem juros, você parcela no Mercado Livre lá, paga no boleto, no cartão, via Pix, né da maneira que você achar melhor, tá, beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês e até o meu próximo vídeo E aí E aí E aí